Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de agora é a aula de número 133, Cada Casa com Cada Um, aula de Ciências Humanas. A gente vai falar, ó, nossa aula, né, ela tem como referência esse livro, olha só. Vocês podem encontrar na escola, tá certo? Aí procurar na biblioteca de classe, na biblioteca da escola, tá bom? Pedir ajuda da professora para identificar e você pode ler em casa com mais calma, mais tranquilidade, tá bom? Investigar direitinho esse livro. Então vamos lá? Cada Casa com Cada Um é um livro de Ellen Pestilli, tá bom? É um livro, gente, tão diferente. A pena que vocês não podem ver, mas aí se vocês pedirem emprestado aí na escola, vocês vão conseguir ver. Ele é um livro, assim, bem áspero, né, na capa, tem uma textura, assim, diferente. Ó, vocês até conseguem ouvir o ruído, ó, que faz na capa, porque ele tem uma textura diferente, né? Tem uma parte lisa e tem uma parte com textura, tá bom? E aí tem um desenho de um sapo, ó, um sapo, um cogumelo. Tem uma pró, eu não vou contar quem é, não, mas tem uma pró que ama sapo. E toda aula agora que eu tenho um sapo, já perceberam? Só porque essa pró ama sapo, já pensou? Então vamos lá. cada casa com um, com cada um. Bom? Só vai compartilhar aqui com vocês a história, porque fica melhor para vocês visualizarem do que no livro. Olha a capa aqui, tá vendo essa texturinha aqui, ó? Do cogumelo, do sapo, você, quando passa a mão, você sente a textura. cada casa com cada um, ela em pestilho. Casa furada, para entrar e sair. casa cheirosa, pintada de rosa. casa. Casa ambulante, enrolada e andante. De quem é essa casa? Caracol, né? casa aconchegante. Casa aconchegante. Casa escura e segura. casa organizada. casa bagunçada. casa pequena, mas no tamanho certo. casa surpresa. casa brasileira. O bicho da goiaba. casa inteligente e bela. Casa do João de Barro. casa singela. casa que vira esconderijo. Casa fofa. E a sua casa, como é? Curtiram essa história, gente? Legal, né? A autora vem falando de algumas casas e de que são essas casas que ela fala no livro. Ela fala, vamos ver aqui, a primeira que ela fala, né? A casa, a primeira que ela fala é a casa furada para entrar e sair. De quem era essa casa? Era um formigueiro, né? Olha as formiguinhas entrando e saindo, toda furada. Vamos ver outra. Olha a casa cheirosa, pintada de rosa. Quem é que mora? A joaninha, que mora numa flor, numa rosa. Deixa eu ver outra casa. Ah, a casa que é enrolada e andante. Quem é? O caracol. Deixa eu mostrar aqui a tela toda inteira para vocês. Olha só. Porque lá fica cortado, né? Outra casa que ela falou foi a casa aconchegante, né? Dentro da árvore, ó, dos passarinhos, ó. Que lindinhos. Outra casa que ela falou. Ah, uma casa escura e segura, que era dentro da terra. Ó, de quem são? Dos tatus, né? A família tatu. A casa que era toda organizada. Quem lembra? Quem que morava na casa toda organizadinha? Eram as abelhas, ó. As abelhas. E quem morava na casa toda bagunçada? Quem é? As minhocas, né? Que moravam na bagunça de folhas. Deixa eu ver qual foi a outra casa. Na casa que é pequena, mas do tamanho certo. Quem morava? A ostra, né? A lambreta, a ostra. E a casa surpresa. Quem lembra qual é a casa surpresa, ó? A casa do bicho da goiaba. Aquele que fica lá escondidinho. Quando tá bem madura, né? A goiaba. E a casa inteligente e bela, ó. A do, opa, aqui. Do João de Barro, ó. Que ela vai construindo com barro mesmo, assim, com biquinho, ó. Vai construindo. E a casa singela, ó. A do sapinho. Não tem nada na casa dele. Fica escondido embaixo de plantinhas. Embaixo de pedras, né? A casa que vira esconderijo de quem é? Da tartaruga, né? Do jabuti. Que é a tartaruga, ó. Escondidinha. Pra se proteger. A casinha fofa. Do gatinho. Do cachorro. Casinha fofinha. E aqui, ó. Essa página aqui lá na história. Não dá pra mostrar toda, ó. E a sua casa como é? Você mora aonde? No mar, ó. No navio. Mora em uma casa de uma... A casa aqui de andar, né? Em edifício. Mora em casas pequenas, né? Mora em casas perto de morro, perto de montanha. Como é a sua casa, né? Então, como a gente... O tema da nossa aula de hoje fala. Cada casa com cada um, né? A gente vai falar sobre isso. A moradia dos animais, né? Então, no livro, ela vem falando, trazendo vários exemplos, várias casinhas dos animais, né? E mostrando a diversidade, a variedade de habitás, né? Habitar em que os animais vivem, né? Então, a gente viu alguns que vivem dentro da própria casinha deles, né? Então, o próprio corpo deles é uma casa para que eles possam se abrigar. Tem outros animais que vivem dentro da... Cavam sua própria morada na terra, ou constroem sua morada, né? Ou não constroem uma morada, só se protegem, né? Então, a gente foi vendo no livro os diferentes tipos de habitat que os animais podem viver. E a gente foi vendo que tem uma diferença. Olha só. A gente discutiu em algumas aulas sobre os tipos de animais. Nós vimos que tem os animais domésticos e os animais selvagens, né? E os animais domésticos são todos esses aqui, ó. Essas fofurinhas aqui. São aqueles animais que já se acostumaram com a presença de nós seres humanos, né? Que estão inseridos, saíram, conseguem viver fora do habitat natural deles. Conseguem viver em ambientes que nós seres humanos também modificamos e também vivemos. Como, por exemplo, o gato, o cachorro, conseguem viver fora da natureza, né? Eles conseguem viver dentro de nossa casa, sendo cuidados por nós, né? Tem outros animais também que são considerados domésticos, né? Eles não são criados, vivem soltos na natureza. Mas eles vivem em ambientes que o ser humano fez para que eles morassem. Como as vacas, o boi, o bezerro, a galinha, os coelhos, né? Então, são animais que são domesticados também, porque eles já se acostumaram, já estão familiarizados com a convivência humana, né? Então, tem, por exemplo, a Pró uma vez foi para um local que tinha uma vaquinha e a vaquinha já estava acostumada, né? Das pessoas que iam naquele lugar, de levar a comida para ela. Então, ela já abaixava a cabeça para todo mundo que chegasse a alisar a cabeça da vaca, né? Então, imagine, porque ela foi adaptada, né? Ela já se acostumou com a presença do ser humano ali, né? Os animais, alguns animais que são expostos na expofeira, por exemplo, são animais que estão acostumados com o toque do ser humano, né? Porque um humano é diferente de um animal. Mas também, ó, existem diferenças entre animais domésticos e selvagens, como a Pró já falou com vocês, né? Então, ó, os animais silvestres diferentes dos domésticos, né? Eles nascem em florestas, no local, no ambiente natural deles, né? E como o mico-leão, como a Pró colocou aqui, ó, o mico-leão, o lobo-guará, o papagaio. Você sabia que papagaio não era para ser criado dentro de casa da gente? Exatamente. A capivara e esses animais que estão aqui, ó, a onça, né? O porco-espinho, as cobras, né? Os morcegos, são animais que são animais silvestres, né? Eles precisam, para sobreviver, eles precisam estar nesse, no lugar natural deles, né? E aí, olha só o problemão que nós, seres humanos, temos enfrentado ultimamente. Por quê? O ser humano, ele foi, ó, se desenvolvendo, né? A gente foi criando casa, criando, construindo coisas, nos lugares onde esses animais aqui, ó, eles viviam na casa deles, era a casa deles, né? E a gente foi construindo. E esses animais, hoje em dia, a gente fala, ai, meu Deus, os animais estão indo para a cidade, estão invadindo a cidade. Mas, na verdade, fomos nós, seres humanos, né? Que entramos no ambiente desses animais. E aí acaba que eles, por exemplo, né? Quando a gente viu no livro aqui, todos esses animais que vivem, né? Na natureza, né? No ecossistema natural deles, no ambiente natural deles, lá nesse ambiente eles já encontram o alimento deles, né? Para eles sobreviverem. Então, o tatu, né, que tá ali, mora bem, enfiado lá na terra, ele já tem naquele ambiente tudo o que ele precisa para sobreviver, né? A água que ele precisa para beber, a comida que ele precisa para se alimentar, não precisa ninguém colocar lá a vaselinha com água e com ração, ele nem come ração, né? Então, ele já está lá acostumado a viver naquele ambiente. E aí, se acabar a comida dele, ele vai sair procurando comida em algum lugar. E acaba que muitos desses animais acabam, ó, vindo para a cidade, né? Para poder se alimentar, né? E aí, a Pró trouxe aqui um outro problema para a gente discutir, né? A Pró vai mostrar para vocês uma imagem, tá bom? Deixa só a Pró parar aqui. Olha só a pergunta que a Pró fez. A Pró nem leu para vocês, né? Vamos fazer uma visita a um zoológico? A Pró queria, né? Mostrar, fazer realmente a visita com vocês, para mostrar cada lugarzinho lá do zoológico. Mas não é possível, né? Porque são as técnicas. Então, a Pró vai mostrar só para vocês um único lugar lá do zoológico, de Salvador, para vocês conhecerem e verem a gente refletir sobre algo importante, tá bom? Deixa a Pró compartilhar aqui. Prontinho. Deixa eu botar aqui desse lado. Pronto. Vocês acham que quem é que vive aqui nesse lugar? Aqui é o zoológico de Salvador, tá, gente? A gente vai descendo por aqui, ó. Deixa eu botar para cá para vocês não verem qual é o animal que está ali embaixo. Então, a gente vai, ó, passando por aqui, né? Vai transitando. A gente vai observando o animal que vive aqui embaixo, ó. Qual será o animal que vive nesse lugar no zoológico? Vocês sabem? Vou mostrar aqui um pouquinho. Qual será o animal que vive aqui? Hum, pensa um pouquinho aí. Vou tentar mostrar devagarzinho para vocês identificarem. Será que é uma ave que mora aí? Lá no zoológico, né? O local onde as aves ficam, ele tem tela de proteção para as aves não voarem, né? Não irem para qualquer lugar, né? Então, eles deixam lá protegido. Tem um local, né? Que as aves podem visitar o zoológico em tempos em tempos. Mas as que estão doentinhas, as que estão ainda crescendo, eles deixam no local fechado. É bem aberto o local. Mas esse aqui não é uma ave. Será que é o quê? Uma girafa? Será que é uma girafa? Lá tem girafa, no zoológico de Salvador, mas não é a girafa. Também não é a zebra. Ó, vou mostrar aqui um pouquinho dele. Já comecei a mostrar, ó. E aí, ó, é um urso. Não dá para ver o rosto dela, né? Eu acho que é fêmea, se eu não me engano. Mas é uma ursa. Ó. Será que esse lugar aqui é o ambiente natural desse animal? É o ambiente que ele... É próprio para ele viver? Não, né? Esse local aqui foi um local que nós, seres humanos, criamos para esse... Para o urso conseguir, né? Ele foi tirado, né? Ele foi resgatado de um... De um circo, né? E aí ele foi levado para o zoológico para ser tratado, para ser cuidado, né? E aí vive no zoológico, né? Então, esse aqui não é o ambiente em que esse animal deveria estar vivendo. Ele deveria estar vivendo livre na natureza, né? Os zoológicos, eles deveriam ser lugares, né? Para proteger os animais, né? Para que os animais... Aqueles animais que não conseguem ficar tanto tempo presos, né? Como o urso, que não é um animal doméstico para a gente criar em casa, né? Então, eles ficaram muito tempo presos em um local. E aí, se você colocar esse urso lá na natureza, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele desaprendeu a comer sozinho, desaprendeu a caçar sozinho, né? Ele não sabe mais conviver com outros ursos. Então, o zoológico... A princípio, o zoológico serve para isso. Os parques, né? Os parques de proteção aos animais servem para isso, né? Só que nós, seres humanos, a gente uniu essa condição do zoológico, né? De cuidar dos animais, a gente ir lá visitar os animais. Só que a gente não pode ir lá no zoológico, né? Querer visitar os animais como se eles fossem brinquedos, né? Porque eles não estão lá para receber nossa visita, né? Eles estão lá para ser cuidados, porque eles não podem ainda, não conseguem viver sozinhos na natureza. Por conta de quem? De nós, seres humanos, né? Então, a Pró vai interromper aqui e vai voltar lá para a nossa slide, né? Para a gente... Na verdade, a Pró vai compartilhar com vocês uma reportagem que fala um pouco mais sobre isso, né? De como nós, seres humanos, somos responsáveis por afetar o ambiente em que os animais selvagens vivem, né? E aí, essa reportagem, ó... Daqui de Feira de Santana, acho que você já ouviu falar nessa história, ó... Um jacaré com cerca de 3 metros é capturado, ou seja, ele foi resgatado, né? Em um canal pluvial em Feira de Santana, um canal em que escorou a água da chuva. Então, aqui, ó... Aqui está o vídeo, né? De um animal sendo resgatado. E foi um jacaré com mais ou menos, ó... 3 metros de comprimento, né? Aí, os bombeiros falam aqui na reportagem que ele precisava de cuidados veterinários, né? Porque ele estava num local que tinha água suja, né? Não sabia como é que ele estava bem... Se ele estava bem de saúde ou não, né? E aí, ó... O animal aqui sendo resgatado, ó... Pelos bombeiros... Onde é que ele estava, ó... Aqui é onde escorre a água, ó... Então, muita sujeira aqui. E água de esgoto também corre pra ir, né? Então, por que será que esse jacaré foi parar nesse lugar aí? Em tempo de entrar numa casa, né? A gente está vendo aqui a casa... Por que será que as casas aqui, ó... Por que será que esse jacaré foi parar aí nesse lugar? Vocês imaginam? Será que é um jacaré mau, né? E foi perseguir as pessoas desse bairro? Não, né? É porque, com o crescimento da cidade, né? Ele foi em busca de procurar alimento, né? De procurar algo pra sobreviver. Porque o local onde ele deveria estar vivendo, onde ele deveria morar, né? Provavelmente está sendo ocupado por nós, seres humanos, né? Então, acaba que a gente fica disputando, né? O local com esses animais, que são animais selvagens. Acontece... É comum acontecer episódios como esse lá em Salvador, né? Porque o crescimento da cidade, né? Foi se dando invadindo florestas, né? Tanto que quando a gente vai viajar, passa por Salvador, tem algumas placas, né? Dizendo pra gente ter cuidado com os animais, que eles podem estar atravessando as pistas, porque os animais, eles não sabem, né? Que ali mora alguém, que ali não é a casa... Que ali é a casa de Dona Joana, né? Então, eles não sabem. Eles acham que ali deveria ser a casa deles, né? Agora sim, a Pró vai voltar lá para o nosso slide. A gente continua a parte deles. Prontinho. Então, olha só. O local que os jacarés, né? Deveriam estar vivendo. Que os ursos, né? Como a Pró mostrou no zoológico. O local que aquele urso deveria estar vivendo, não era lá preso. Porque ele continua preso no zoológico. Ele não está sendo maltratado, né? Ele tem a alimentação dele, ele tem a alimentação que ele teria, né? Na natureza. Os veterinários tentam levar a alimentação que ele comeria fora. Mas não é a mesma coisa, né? Então, o ideal é que eles vivam na natureza. Então, quando a Pró falou com vocês do papagaio, né? Porque o papagaio também não é uma ave para a gente criar preso dentro de casa, num viveiro. Ah, Pró, mas ele fica solto. Mas não é o ambiente próprio dele, né? O ambiente próprio da ave é aonde? Voando de uma árvore para outra, né? Só que muitas pessoas criam esses animais porque acham bonito. E, de fato, são bonitos. Mas não são animais que deveriam viver perto, próximo do ser humano. Deveriam viver em seu habitat natural. Então, o jacaré deveria viver em rios, em lagos, em pântanos. E nossa cidade tem lagos, né? Tem a lagoa, a lagoa do... Lagoa Salgada, né? A lagoa do Prato Raso. Então, são lagoas que os animais viviam lá antes das casas das pessoas serem construídas lá. Então, é normal. O instinto deles, né? Selvagem. O nome já diz. Olha o instinto. Eles não raciocinam como nós, seres humanos, né? A jaguatirica também é encontrada em algumas cidades, às vezes. Eles saem na reportagem aí que foi encontrada. Olha esse animal andando pela rua procurando alimento, às vezes fugindo, né? Infelizmente, tem pessoas que caçam esses bichos só para tirar a pele. Porque não é bonita a pele? É muito bonita. Mas a gente não tem o direito de tirar a pele dela, né? Para fazer alguma coisa para a gente. Então, o local dela viver é na savana, no cerrado, planta florestas, né? Florestas tropicais, nos mangues. Então, ela é vista também aqui na região nordeste, a jaguatirica. Outro animal que a Pró trouxe, olha, esse aqui, né? Esse aqui, olha, a cascavel é comum aparecer, né? Tem em casas aqui de Feira de Santana, às vezes aparece cobras como essas, né? Elas não deveriam estar aparecendo em nossa casa. Mas por que elas aparecem? Porque nós, seres humanos, destruímos a casa dela, né? A casa aqui, olha, que o livro foi falando, a gente foi destruindo. Então, por que será que a cobra aparece? Ela está procurando alimento. Ela está indo no local onde ela vive, né? Aquele alimento acabou. Então, quando a gente aqui na cidade, a gente não gosta, né? De rato, a gente não gosta de sapo. Mas são justamente alimentos que a cobra se alimenta. E aí, quando a gente vai matando esses animais, a gente vai desequilibrando todo o ecossistema. E aí, esse animal, a cobra vai ficando sem comida e ela vai atrás de comida, né? Acaba entrando em nossas casas, né? Naqueles lugares onde está sendo construído o caso, restos de construções. Um outro, uma outra questão, né? Os escorpiões, né? Por que será que os escorpiões, às vezes, tem aquele descontrole todo de escorpião, de barata, né? Porque está faltando um outro animal para comer aquele, o predador dele, né? Do camalião. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Infelizmente, o ser humano foi desenvolvendo, né? As casas, as construções, de uma forma que não pensou nesses animais. Então, a gente precisa hoje aprender formas, né? De cuidar, né? De desenvolver nossa cidade, construir nossas casas, mas também pensar no cuidado com esses animais, né? Para que nem eles fiquem prejudicados, nem nós, né? Então, aqui, como o livro mostrou, quando falou do formigueiro, né? Então, às vezes, tem gente que cai no formigueiro e nem sabe. Aí fica zangado com a formiga, né? Mas por quê? Porque você provavelmente estava andando na casa da formiga, né? A abelha, por exemplo. Às vezes, tem tipo de abelha que ela não... Ela só está passando, né? Tem enxames que passam, né? E aí, elas só estão querendo descansar. Elas estão em viagem, aí a gente vai lá e acaba matando aquele enxame, né? Ou aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui da rosa, ó. É bem interessante para a gente pensar sobre isso. Por quê, né? A gente vê, a gente arrancando árvores, né? A gente arranca as flores, destrói as plantações. E isso afeta os animais. Porque, ó, esse bichinho aqui não vai ter mais onde morar. Então, ele vai ter que procurar um outro cantinho para morar, né? E aí, acaba entrando em nossas casas. E a gente fica... Pô, mas como é que esse bicho veio parar aqui, né? Mas é a gente que está no lugar errado. Deixa eu ver um outro animal que a gente também, às vezes, não entende. Aqui, ó, outro animal. Que se a gente destruir, ó, as árvores, desmatar, né? Vão ficar sem casa, né? São as aves, né? E é interessante que, quando tem incêndio aqui nas florestas do Brasil, quando tem incêndio lá na Amazônia, né? No Cerrado, quando tem incêndio, esses animais saem desesperados. Porque ali, a casa dele, a gente teve algumas cenas bem tristes de animais, né? Com medo do fogo, né? A própria construção de casas, de estradas, né? Quando destrói as árvores para fazer barragens. Isso tudo a gente está modificando o ambiente, tirando a casa, né? Destruindo a casa desses animais. Então, eles vão procurar outros lugares para viver. Ou acabam até morrendo, né? Deixando. Porque não tem como, não tem alimento para eles, não tem onde se abrigar, né? Deixa eu ver outro. Alguns desses animais a gente consegue. Aqui, ó. Eu queria falar sobre esse aqui, das ostras, né? Conchas também. Eu tenho certeza que você, quando já foi na praia, você já tirou lá do mar uma conchinha e levou para casa, né? Tenho certeza disso. Que a Pró já levou também. Mas a Pró vai explicar uma coisa para vocês, né? Que as conchinhas, a gente acha, né? Ah, está vazia. A Pró não tem nenhum bichinho ali dentro. Realmente não tem. Mas lá no fundo do mar, né? O que é que acontece? Um bichinho, às vezes, ele precisa trocar, né? De corpo, de casca, né? Vou usar esse termo, mas não é essa palavra certa, Pró. Aí o que é que ele faz? Ele procura outro. E aí, se você tirar ali do mar aquela conchinha e levar para a sua casa, vai faltar outras conchinhas, né? Outras roupinhas para aqueles bichinhos se vestirem, né? Então, não levem para casa. É bonito. A Pró sabe que é bonito, né? A gente bota no ouvido, né? Para ouvir, mas não levem para casa, porque isso vai estar modificando o ambiente lá da praia, né? Então, nada de levar. Leva da praia só fotos, memórias boas. Não leva concha, tá bom? Não leva pedra. Não pode, porque senão você vai modificar o ambiente, né? E quando vai, tem gente que quando vai no mangue, né? Quando vai em praia, é mais comum de você tirar e mexer ali no ambiente. Então, evitem fazer isso, porque vocês vão estar destruindo a casinha de algum morador lá da praia, tá bom? Vocês gostam quando mexem na casinha de vocês? Não, né? Então, outra coisa, ó. A tartaruga. A casinha dela, ó, é a carapaça, né? O corpo dela, a carapaça. Antigamente, as pessoas tiravam o casco da tartaruga para fazer óculos, para fazer pente, né? E aí as pessoas achavam que o casco da tartaruga nascia de novo, como se fosse nossa unha, né? Quando a gente não corta, não nasce de novo. A tartaruga não nasce de novo. Então, se a gente tirar a carapaça, né? Da tartaruga, se a gente tirar essa partezinha aqui dela, ó, ela morre, porque faz parte do corpo dela. Então, a gente tem que respeitar o ambiente natural dos animais, né? Então, aves têm que ser criadas livres na natureza, né? A gente também não pode, quando a gente visitar um local, né? Uma floresta, uma praia, um mundo, né? O Parque da Lagoa, quando você for, não mexa lá no ambiente, porque ali foram ambientes criados para preservar aqueles animais, né? Então, a gente não pode mexer ali, porque senão vai mudar na casinha deles. Deixa eles lá, né? Tentem cuidar apenas dos animais domésticos, aqueles que já estão acostumados com nós, seres humanos, né? E outra coisa, ó, nada de alimentar os animais, de ficar jogando, né? Comida, pão, não, porque não é uma comida própria para esse animal. Já pensou? Vocês já viram aí cobra comendo pão por aí? Nunca vi. Vocês já viram, por exemplo, o peixe comendo pão? Meu peixe não come pão não lá do aquário, né? Então, cada animal, ele tem o seu tipo de alimentação próprio. Então, quando você dá uma comida diferente, quando você tira ele da casa dele, você está mudando o jeito de viver daquele animal. Tem um filme legal que fala assim, ó, o Sem Floresta, né? O Sem Floresta mostra isso, os animais acostumados a comer comida de humanos. E aí eles aprendem a comer comida deles, né? A Prola, na escola que a Prola trabalha, os macaquinhos também, eles são acostumados a mexer até na lancheira dos alunos. De tanto que os alunos dão comida da lancheira deles, né? Então, a gente não pode interferir na natureza. Então, os animais, eles estão acostumados a comer outros animais livres na natureza. Estão acostumados a comer frutas, né? Que encontram na natureza. Eles não estão acostumados a comer comida de nós, seres humanos, nem ração. Por isso que eles são animais selvagens, tá bom? Então, vamos cuidar do habitat dos animais selvagens, preservar a natureza. Vamos juntos nessa? Confio em vocês, hein? Então, a gente vai ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula, tá joia? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.